É tempo de férias escolares e o dia bonito com o sol forte é um convite para aproveitar as praias de São Luís. Mas antes de correr em direção ao mar, é bom dar uma olhadinha na areia e ficar sempre atento dentro d'água, porque esse também é o período das caravelas. E esse período é propício para o surgimento das caravelas, porque os ventos fortes e a temperatura quente da água formam uma combinação ideal para a reprodução das caravelas. Por isso, muito cuidado ao caminhar pela praia e também com a maré enchendo. Nazaré conta que o filho dela já teve uma experiência desagradável com as caravelas. Ele viu e ele foi pegar e quando ele pegou e a mão inchou na mesma hora, ficou muito irritado e ele sentindo muita dor, muita dor mesmo. Nesse mês de férias agora, nós já começamos a ter alguns registros de acidentes com os animais marinhos, com as caravelas. Os cuidados, principalmente para as crianças, é evitar tocar nos animais, porque são animais coloridos, chamam a atenção das crianças e são geralmente as mais vulneráveis, onde elas vão tocar nos animais e acabam se acidentando.